Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos explicativos do canal. Eu vim falar sobre a aplicação de toxina botulínica, aplicação de Botox. A Botox, toxina botulínica, é aplicada na dermatologia para fins estéticos, mas ela tem a sua aplicação muito importante na neurologia, porque a aplicação dela na neurologia é tratamento, então ela tem uma aplicação terapêutica e coberta por planos de saúde, porque não é estético, é tratamento. Então, assim, a toxina é uma substância que você aplica no músculo e você bloqueia a contração daquele músculo de forma parcial ou total. Então, o neuropediatra, ele avalia o paciente e escolhe os grupos musculares, os músculos, que estão tendo sua contração exagerada, o seu tônus muscular aumentado, e ele aplica nestes músculos. Principais patologias que possuem indicação de toxina botulínica, é a paralisia cerebral tetraespástica, que possui esparticidade, esparticidade é o aumento do tônus muscular, e nos pacientes também que possuem paralisia distônica, que são contrações involuntárias de grupos musculares. Estas aplicações são realizadas pelo neuropediatra, sempre devem ser aplicadas pelo médico, evidente, mesmo quando a indicação é estética, a aplicação da botox deve ser realizada pelo médico, médico dermatologista, no caso do estético. No caso do terapêutico, dá contração muscular pelo neuropediatra ou neurologista. Ele aciona, coloca a botox nesse grupo, e esse grupo terá, esse grupo de músculos, terá sua força reduzida quando a toxina for absorvida. Então, ela ficará com uma contração muscular diminuída por um período de alguns meses. Durante esse período, é importante o trabalho de fisioterapia, já que nesse momento a fisioterapia tem mais condições de mobilizar esses membros, porque tem uma queda da resistência ao movimento e consegue avanços da fisioterapia, de ganhos, para que quando termine o efeito desta aplicação de toxina, o paciente consiga ter ganhos de mobilidade nesses membros onde foram aplicadas a toxina. Normalmente, após seis meses, você perde o efeito da aplicação de toxina, e caso seja necessário, será feita uma nova aplicação. Então, é importante, não tem sentido aplicar botox de forma terapêutica, sem um trabalho fisioterápico em cima, para que você, quando você perder o efeito da toxina, você tenha o efeito dos seus ganhos, do seu trabalho fisioterápico realizado neste período que a toxina estava em ação. Tá certo? Se gostou, dá um like, deixa um like aí para mim, por favor. Beijo, beijo, beijo!